E agora é o seguinte, ó, o que será feito hoje no nosso Gastronomia em Dia? Eu estou com água na boca, então, ó, prepara aí o papel, prepara a caneta, porque a gente vai agora mostrar um rocambole. Você já imaginou um rocambole delicioso? Pois é, eu tenho certeza que você vai aprender, porque é muito fácil. Tudo que a chefe Priscila Costa ensina é sempre com aquela delicadeza e aquele cuidado. E ela vai ensinar um rocambole diferente. É de batata, é uma receita prática que você pode preparar para servir, tanto no almoço quanto no jantar. Então, está pensando no que preparar, queria algo diferente, período de férias, o maridão vai chegar e você quer surpreendê-lo? Então, ó, presta atenção nessa dica, Gastronomia em Dia, para você. Bom dia, bem-vinda a mais um Gastronomia em Dia. E na receitinha rápida e prática e saborosa de hoje, teremos um rocambole salgado, que irá deixar seu almoço mais saboroso. Vamos nessa? Vamos dar início à nossa receita. E para ela, você vai precisar de duas batatas médias, já cozidas. Aí aqui eu vou triturar nossa batata, rapidinho, vou lá triturar. Pronto, agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Você pode estar fazendo isso no seu liquidificador. Aqui eu tenho dois ovos. Acrescentar os dois ovos. Aqui eu tenho uma xícara de leite. E aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de queijo ralado. Você vai temperar com sal. E aqui eu tenho salsa e cebolinha. Agora eu vou bater mais um pouco. E depois eu vou estar acrescentando uma xícara de farinha de trigo. Só que aos poucos. Vamos lá. Colocar o trigo. Uma xícara. Aqui, gente, o ponto da nossa massa. Fica bem essa textura aqui. Uma massa bem homogênea. Aqui eu coloquei papel manteiga. Aqui eu não expliquei, né? Papel manteiga, eu passei manteiga e coloquei farinha. Farinha de trigo. Vou ver com farinha de trigo. Coloquei manteiga embaixo e manteiga em cima do papel. Tá bom? Agora você vai colocar essa massa muito linda sobre a assadeira. Você espalha bem. Aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho só de salsa por cima. Quando assar, vai ficar bem saborosa. Aqui, gente, a nossa massa. Eu vou levar ao porno durante 30 minutinhos. Volto daqui a pouquinho. Já retirei do forno. Olha só. Como ela está linda. A massa do nosso rocambole. Enquanto a nossa massa está estriando, eu vou preparar o recheio. Eu escolhi frango. Você pode estar escolhendo carne moída, camarão. Uma delícia. Aqui eu já tenho o meu frango que eu já refoguei. Aqui eu tenho o molho branco. Eu já ensinei a fazer esse molho aqui. Aqui, se você estiver querendo novamente a nossa receita do molho branco, é só ir lá no site A8SE que vai estar lá. Ou você pode também estar usando requeijão cremoso no lugar desse molho branco. Olha só. É para dar textura ao nosso recheio. Vamos acrescentar agora a azeitona. O recheio já pronto. Agora vamos montar o nosso rocambole salgado. Olha só. Está vendo aqui como foi fácil ele soltar devido ao papel manteiga. Por isso que é sempre bom você colocar papel manteiga. Você vai enrolar no mesmo papel que você assou. Vamos montar agora com a mozzarela. Aqui eu vou fazer uma cama de mozzarela. A minha quebrou um pouco, mas se a sua for certinha, vai ficar melhor. Até porque ela vai derreter e não vai nem mostrar, né? Em seguida você vai colocar o frango. Sempre espalhando. Aqui você viu que eu distribui o recheio por toda a parte da nossa massa. Deixando essa parte aqui, que é quando você for fechar, você vai entender. Essa parte aqui, ela tem que estar sem. É a que eu vou enrolar. Olha só. Com o papel que você assou, você vai enrolando. Você vai enrolando e vai apertando. Para que ele não vaze. Olha só como ele está ficando lindo, gente. Aqui eu vou colocar novamente na assadeira. Para levar ao forno, até derreter o queijo. Só que antes, eu vou pegar um pouco daquele nosso requeijão. E queijo ralado. Colocando um pouquinho de salsinha, só para decorar. Gente, estou indo lá. Agora dá uma aquecida no nosso rocambole. Durante cinco minutinhos, só até o tempo do queijo derreter. Aqui, gente. Tirei novamente do forno. Vou tirar aqui as bordazinhas, para você ver como ficou. Agora vou colocar o nosso rocambole em um prato mais arrumado. Olha só. Olha aqui o queijo, como ficou. Colocar um fiozinho de azeite. Pri, estou com água na boca, Pri. Ai, eu queria aprender essa receita. Aprende super fácil, super prática. Quer mandar um beijão para a nossa querida chefe, Priscila Costa. Ó, espero que você em casa tenha gostado. Manda seu recadinho pelas redes sociais. Quando você fizer a receita, posta a foto, que a gente fica feliz da vida em saber que você está aí fazendo a receitinha que nós mostramos no programa, viu?